Dando sequência aí na nossa playlist de receitas da culinária nordestina, hoje nós vamos fazer um sarapatel. Cara, essa é uma das minhas receitas preferidas, eu gosto muito de sarapatel. Fizemos uma farofa de cuscuz, tem um link aqui em cima, dá uma clicada aqui, dá uma olhada nessa farofa de cuscuz que a gente fez, que é muito legal. Então, pra fazer o sarapatel, aqui em São Paulo, o conjunto que vem do sarapatel é um pouco diferente. A gente tem ali língua, pulmão, fígado e coração. Creio que lá no Nordeste a gente vai ter também os rins e vem sempre uma banha, uma gordurinha do porco, que a gente inicia o refogado com essa banha. Pica pequenininho, dá aquele refogado na banha, a gente começa o refogado do nosso sarapatel. Como não tem o rin, não tem muito o que fazer, não tem muito como substituir. E como a gente não tem aquela banhinha que vem já do próprio porco, eu vou usar essa banha que é feita por um frigorífico, que já vem toda limpinha e higienizada. Vamos usar ela pra começar o nosso refogado. Todas as carnes a gente já fez, já escaldou, né? A gente já deu um pré-cozimento nele aqui por uns 5 minutos. Todas as carnes, então, foram já fervidas, estão aqui já picadas. E nós vamos, então, começar a montar nosso sarapatel. Vou colocar banha, pimentão, cebola aqui na panela. E aí, a gente dá sequência no cozimento do nosso sarapatel. Então, vamos aqui, um pouco de banha. Mais ou menos uma colher de sopa bem cheia de banha. Pimentão vermelho picadinho. Cebola picadinha. Deixa cozinhar uns 2 minutinhos e a gente já entra com o alho. Vou colocar um pouquinho de folha de louro, pra ajudar aí no aroma e no sabor. Deixa isso refogar 2 minutinhos e a gente já volta. O pimentão e a cebola já cozinhou, vou colocar aqui, então, agora 3 colheres de café de pasta de alho. Vamos esperar isso cozinhar e já vamos entrar com as carnes. O alho cozinha rapidinho. Um minutinho, soltou aquele aroma de alho cozinhando, fritando. Você já pode entrar com as carnes, ok? O alho já começou a grudar aqui no fundo da panela, tá perfeito, vamos entrar com as carnes agora. Carnes acrescentadas, vamos misturar bem. Rápido a gente conseguir. Melhor, então, fogo alto. Vou começar a temperar. Vou entrar aqui com meia colherzinha de sopa de sal. Vou colocar um pouco de páprica doce. A pedido do Juninho, meu sobrinho. Eu vou colocar colorau. Se você não tem a páprica, só o colorau resolve, não tem problema. Eu tenho um pouco de tomilho e orégano seco aqui. Vou colocar que vai ajudar muito nos aromas. Vamos misturar um pouquinho. Vou continuar temperando. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de anamaria e um caldo de galinha com um pouco de erva desidratada. E por fim, pimenta do reino pisada na hora no nosso pilão de pedra. E colocar umas duas pitadas de pimenta do reino. Mistura novamente. Vai desgrudando o fundinho da panela aí, mexendo bem. Acidente de percurso, o pano pegou fogo. Mas vamos continuar, né? Baixar um pouquinho esse fogo aqui. Vamos deixar refogar aqui mais uns três minutinhos e a gente volta. Tem dois tipos de sarapatel. Tem um que é com mais água, fica com um caldo mais grossinho, mais bacana. Mas ele é mais caldudo. E tem um sarapatel que é mais seco, mais frito, né? O que a gente vai fazer hoje é com mais água. Eu gosto daquele caldinho, joga em cima do arroz branco assim. Fica muito legal. Tá? Mas quem prefere aquele mais sequinho, vai refogando até a carne dar ponto. Fica ótimo também. É muito bom. Nosso sarapatel já tá bem refogadinho. Nessa hora eu vou colocar dois tomates picados. Continuar misturando aqui. E aí nós já vamos colocar água e deixar ele cozinhar por aproximadamente 30 minutos. Deixa ferver em fogo alto. Quando ferver, tampa, baixa o fogo. E deixa aí aproximadamente uma meia hora, tá? Maravilha. Vamos colocar agora a água. Não precisa muita água. A gente quer ele com caldinho, mas aquele caldinho grosso, bem saboroso. Vou colocar mais um pouco. Vamos esperar ferver, baixar o fogo, tampar a panela. 30 minutinhos a gente volta pra dar uma olhada, tá? Até daqui a pouco. Por último, pra finalizar o nosso sarapatel, eu vou entrar com coentro e cebolinha verde, tá? Coloco tudo aqui. Vamos dar uma misturada. E vamos montar o nosso prato. Vou colocar a panela aqui do lado. E vou trazer aqui um vinagrete pra gente. Dá uma olhada nisso aqui. Eu tenho pimentão, tomate, cebola, coentro e cebolinha picadinha. Vou dar uma temperada ali com azeite. E vamos espremer um pouco de suco de limão. Vai dar uma acidez bem bacana pra acompanhar o nosso prato. Suquinho de limão, vamos temperar também com uma pitada de sal. E uma pitadinha pequena de pimenta do reino. Misturo tudo. Vou colocar uma pequena porção aqui no prato. Aí, maravilha. Do ladinho aqui, vou colocar um pouco de farinha de mandioca. E pra finalizar, vamos vir com o nosso sarapatel. Com uma porção bem generosa, porque faz bem pra saúde. E é isso aí. Aqui tá o nosso prato montadinho de sarapatel. Uma comida super nordestina, que vai fazer parte aí da nossa playlist. Não esquece de se inscrever no canal. Tá assistindo, mas não tá se inscrevendo. Por favor, se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer aí. Compartilha essa receita com teus amigos, pra mais gente aprender sobre a gastronomia do Nordeste do Brasil. Do sertão nordestino. Vem comigo e vamos pra próxima receita.